Fala galera, saudações alvinegras, está no ar mais um Botafogo no ar. Você sabe como é que faz, é www.radiobotafogo.com.br e www.zefogareiro.com.br. E hoje é um programa especial, e já já vocês vão saber, mas antes eu quero um boa noite dos meus amigos. Primeiro o nosso querido Davi Nunes, o Gajo. Boa noite, Gajo. Fala galera, saudações alvinegras, abraços gloriosos a toda essa nação, juntos e embolados pelo fogão. Pois é, dentro do que foi prometido, hoje vamos começar o primeiro debate já na Rádio Botafogo. Primeiro conhecer os nossos candidatos, as suas propostas. Então acho que vai ser bom para cada um esclarecer com a sua proposta, a gente perguntar um pouquinho mais, saber um pouquinho mais, participar mais do Botafogo. Deixar de ser sua comunidade, participar mais do Botafogo, acho que isso vai ser importante para todo mundo. Já vou agradecendo de antemão, depois do nosso convidado. E agora boa noite também do nosso queridíssimo Zé Fogareiro. Boa noite Zé. Fala Zé, boa noite para todo mundo. Feliz por a gente estar iniciando esse processo aqui de esclarecimento. Que seja uma noite bem proveitosa para todo mundo ficar ciente do que está para acontecer no nosso clube. E agradecer também ao Marcelo aí pela disponibilidade. Bom, e eu queria também falar para vocês, um abraço a toda a galera. E informar que a Rádio Botafogo, como comunidade e representante do torcedor alvinegro, busca sempre o melhor para o Botafogo e não possui qualquer vínculo político no clube. Na série de entrevistas com os candidatos à presidência do Botafogo, buscaremos ouvir e ajudar o torcedor a escolher o melhor caminho para o clube, sem qualquer preferência ou quaisquer candidato. A Rádio Botafogo preza pela democracia e estará sempre disponível para ajudar o Botafogo. Rádio Botafogo, onde a parcialidade é muito bem-vinda, tem a honra e o prazer de apresentar e desejar um boa noite para Marcelo Guimarães, do Grande Salto. Boa noite, Marcelo. Boa noite, boa noite. A gente tem só a galera, a galera, a Zé, Falcão, o Gajo. Um grande prazer estar aqui. Estou antes mais nada ouvindo vocês e estou aí à disposição para a gente falar do Botafogo e dos nossos desafios. Obrigado, Marcelo. E eu queria começar, não sei se vocês concordam, o Gajo e o Zé, a gente falasse sobre o que mais aflige o torcedor brasileiro e principalmente o botafoguense, que são as dívidas dos clubes e, em particular, do Botafogo. Se vocês me permitem, eu queria começar fazendo, antes de mais nada, Marcelo, que você falasse um pouquinho sobre você, sobre a sua história no Botafogo, sobre o seu passado alvinegro, presente, falasse um pouquinho sobre o Marcelo Guimarães para a gente entrar nesse assunto dívida e depois que você fizesse essa explanação, você me respondesse por que você, Marcelo Guimarães, quer ser presidente do Botafogo com um clube que tem 700 milhões de dívida. Por que o Marcelo Guimarães quer assumir um clube que tem 700 milhões de dívida? Bom, Falcão, infelizmente são 780 milhões, né? Não são 700 milhões, são 780 milhões. Bom, eu vou falar de um tempo remoto, né? Eu queria ser um pouco mais jovem, mas eu venho de longe, né? Falar da segunda metade da década de 60, né? Quando eu comecei a entender futebol, eu fui levado pelo meu avô Júlio, né? Falecido pelo meu pai, Aguinaldo, para assistir aquele esquadrão de 67 e 68. Foi, na verdade, uma experiência muito impactante, né? Era um time absolutamente excepcional. Tive a honra de torcer pelo Botafogo em um tempo em que, dos 7 ao 11, todos foram convocados para a seleção de 70, né? Então, eu faço parte de uma legião de botafoguenses e pude conhecer aquele Botafogo que hoje é decantado, né? Que é referência de um grande time, né? De lá para cá, acompanhei como torcedor de arquibancada, minha trajetória toda, como torcedor de arquibancada, seja em Marechal Hermes, em tempos de vacas magérrimas, né? Sempre muito interessado pelas questões do clube, o período de Caio Martins, o Maraca, né? Me lembro de um tempo duríssimo, na década de 80, né? Me lembro de ver o time jogar, por exemplo, o Faltal e amigos, com tonalidades de meião, com cinza diferente, né? Tal era as dificuldades que o time enfrentava, né? Ficamos um período sem sede, sem campo, com a diretoria despachada embaixo da piscina do Morisco, né? Um período dificílimo. E acompanhei durante todo esse tempo, né? Com muito amor, saborei os momentos sensacionais, né? Vitória de 89, o destino e ocular, né? Do período e difícil, e também das nossas grandes vitórias, né? Aquela vitória da Comembol de 93, absolutamente inesperada, né? O título sul-americano, talvez a gente dê mais valor agora do que dava na época, né? São os campeões sul-americanos, um acontecimento que passou quase desapercebido, uma final contra o Penharol, uma confusão para entrar no estádio tremenda, né? Quem foi sabe do que eu estou falando. O 95, a Tereza Herrera, jogada com o uniforme de outro time, né? O Botafogo, com as suas histórias peculiares, né? Sua enorme tradição, lamentavelmente não somos um time de muitos títulos, né? Deixa eu te dizer isso. A nossa era mais vitoriosa foi a década de 90, né? Ganhamos a Comembol, brasileiro, aquela Taça Rio, né? Em 96, Cariota 97, Rio São Paulo, em 98, perdemos aquela fatídica final, né? Na Copa do Brasil, Maraca lotado, talvez o momento mais retumbante da nossa presença no Maracanã. E, em paralelo a isso, me formei em administração de empresas na década de 80, na UFRJ, especializei em marketing na fundação de outros vagas, e iniciei minha carreira como gestor, né? Passei por grandes grupos empresariais, fui jovem executivo, me formei na C&A Modas, trabalhei na Merck Darmes, que é um laboratório, em Príncipe Adjetivo, Scott Baker, né? Fiquei minha carreira toda aí, com grandes grupos empresariais, e é óbvio, quando você entra para a área de gestão, é impossível que você não comece, né? a refletir sobre o seu clube a partir dessa perspectiva, né? A coisa de, há uns 10 anos atrás, eu montei, me associei a um grupo de comunicação, né? Hoje, sou sócio de um grupo de três empresas, a minha, a vértice, né? A principal empresa do grupo, nós temos hoje 30 funcionários que atuam na área de produção, de vídeo, entretenimento, qualificação, e temos aí, eu sou um que botafoguense dos meus sócios, né? Que me aturam, me aturam essa paixão que eu desenvolvi pelo clube, e no início da era do Bebeto, né? Com a chegada do Engenão, em especial, me lembro, né? Conquista do Engenão, não sei como é que vocês encararam isso, né? Mas eu me lembro que quando a gente venceu o Suliense, né? Na conquista, na disputa com o Engenão, pra mim não me importa se ele retirou a licitação, se não participou, ganhamos do Suliense, né? Primeiro de 2 a 1, aquela virada maravilhosa, né? Estádio cheio, lata de leite em pó pra entrar no estádio, né? E ali eu entrei no Engenão, eu vou dizer, cara, eu falei assim, pô, isso aqui, isso aqui tem jeito, né? Isso aqui, eu como gestor, eu olhei pro Engenão, falei, foi espetacular, né? Me lembro daquele 1 a 0 sobre o River, né? Aquele gol, aquela piaba quase no meio do campo, aquele estádio lotado, eu fiquei, é, comecei a olhar pro Botafogo com a perspectiva que devia colaborar mais intensamente, né? E aí, curiosamente, eu cheguei ao Botafogo de uma maneira muito particular, através das redes sociais, o velho oculte, né? Eu tinha amigos botafoguenses, tal, que me localizaram ali pelo oculte e perceberam que eu tinha uma vida ligada à gestão, né? Me convidaram, me indicaram, e aí eu entrei, né, no início, primeiro mandato, fui contratado pelo Botafogo como executivo de marketing 14 de janeiro de 2009, dia do meu aniversário, né? A minha ex-esposa preparou uma festa surpresa toda de Botafogo e eu vim fazer entrevista sem certeza de que seria contratado, né? Eu imagino o risco que a gente correu, né? Eu fiquei muito estimulado, Zé, eu fui contratado a partir de um processo seletivo muito próximo do que o mercado faz, né? Aqueles primeiros lampejos da Era Maurício, tão promissora, né? Com tantas perspectivas positivas. Eu preciso dizer a você, para vocês, que eu estava dentro do processo, né? E essas perspectivas eram concretas, né? Entendimento da necessidade de profissionalização. E aí, o resto da história, não quero me alongar muito, né? Tenho muito a falar sobre a minha passagem pelo futuro como executivo, remunerado, né? Curioso, eu vejo, em especial, as outras chapas, né? Não exatamente os concorrentes, né? Que dizem que eu sou do grupo político do Maurício, né? Eu falo, eu sou tão do grupo político do Maurício quanto eram o Anderson Barros, o Miguel Ângelo da Luz, o Renato Valt, né? Os executivos que o Maurício contratou e demitiu ao fim do primeiro mandato, né? Quando ele começou a montar esse circo dos horrores que hoje está todo aí, né? Desprofissionalizou o clube, trouxe os amigos dele, né? Os amigos da praia, contratou políticos e desmontou uma dinâmica muito rica e não chegou a se completar, né? Então, a minha história resumidamente é essa, né? Tenho todos os detalhes que vocês quiserem saber por aí a discussão com a discussão. Mas é isso, Marcelo, sem querer te interromper, mas já te interrompendo, o que nos deixa totalmente estupefato nesse momento é que a gente que está mais próximo do Botafogo há bastante tempo, é a primeira vez que a gente vê quatro chapas postulando ao cargo de presidente. É justamente esse cenário de caos que estão se desenhando para 2015 que deixa a gente louco. A gente fala, pô, se essa catástrofe toda, por que que tem quatro movimentos querendo assumir a catástrofe? Nunca teve tantas chapas postulando a presidência como está tendo agora e nunca teve tanto desânimo como quando está tendo agora. Todo mundo diz que nossos cofres estão combalidos, todo mundo diz que a dívida vai nos engolir e tem quatro chapas querendo assumir essa pemba. É isso que a gente está querendo primeiro esclarecer de cada chapa. Eu falo, poxa, como que você vislumbra um futuro razoável para o Botafogo? Bom, eu até poderia como homem de gestão de marketing refletir sobre as razões pelas quais os meus adversários também pretendem assumir a gestão do Botafogo. Mas, obviamente, eu falo com mais propriedade sobre a minha... O que que me impele a assumir um desafio tão intenso, tão complicado? Eu vou dizer, tentar resumir, tornar simples uma coisa complicada. Eu queria dizer o seguinte para vocês. Eu vi por dentro como executivo e sei que tem jeito. Eu sei que tem jeito. E o problema é a política. A política, principalmente, é o problema do Botafogo. Eu não estou me referindo aos políticos, a ninguém especial. Mas, na verdade, os clubes de futebol, o primeiro elemento dificultador da dinâmica da gestão dos clubes de futebol, é a relação dispendiosa, estressada, que dispensa uma energia enorme, política, que ocorre dentro do clube. Eu vim da iniciativa privada, a gente sabe que dentro da iniciativa privada existe a disputa do TV, mas não existe a disputa política do TV. Então, a relação dos remunerados com o não remunerado, a relação dos grupos políticos dentro do clube, tentando pegar pedaços maiores da gestão, isso tudo vai acabar com o losto. A gente está, na verdade, obviamente, a política precisa existir, a gente tem a figura dos vice-presidentes não remunerados, mas a gente quer ser visto, ainda subordinado, inicialmente, ao estatuto, enquanto a gente fica limitado, obviamente, aos ditanos do estatuto, mas a gente quer ser um elo de ligação entre o passado e o futuro. E cabe ao dirigente, o dirigente, por vezes, se esconde por trás do estatuto, pendurando nele todas as responsabilidades, quando ele pode, por decisão própria, começar a modernizar o clube, de cara, nós temos as atividades meio e as atividades finas. Qual o produto do Botafogo? O Botafogo tem dois produtos essenciais. O primeiro é praticar esporte em alto nível. Esse é o produto essencial do Botafogo. E, segundo, atender a um grupo social que se aglutine em torno dele. São os dois produtos do Botafogo. O essencial, obviamente, é praticar esporte em alto nível. Esses podem continuar sendo tratados, a desprender de ter gente profissional para desenvolvê-lo, é importante a presença do vice-presidente Remo, é importante a presença do vice-presidente de futebol. são as atividades finas que a gente precisa trazer essa tonalidade alvinegra para poder consolidá-lo. Agora, nós precisamos ter uma equipe de executivos, de mercado, para tratar os assuntos, as atividades finas. Marketing comercial, financeiro, administrativo. E é isso que a gente vai trabalhar. A gente vai trabalhar uma célula de gestão profissional. Agora, por que assumir, por que eu ambiciono assumir a presidência do Botafogo com um momento de tanta dificuldade? Primeiro, porque me sinto preparado para fazê-lo. A primeira resposta é essa. Sem nenhuma pretensão, sem querer parecer soberbo, eu acho que eu acumulei ao longo da minha vida, e eu não gosto de falar muito de idade não, porque eu estou por ora, né, irmão? Estou com 55 anos de idade, né? Eu acumulei ao longo da minha vida experiências suficientes na iniciativa privada que me credenciam a ocupar o posto. Eu acho curioso, eu já ouvi aqui e ali, em especial quando comecei a minha movimentação, né, o Marcelo, um homem de marketing, né, será que ele está preparado para assumir a presidência? Curioso que em 2009, acharam que um dentista estava, né? Mas agora, um homem de gestão e marketing, param algumas dúvidas se eu estaria ou não preparado, né? Então, eu conheço da nossa marca, né? Eu sou um de nós, eu sou nativo dessa enorme nação do negro, né? Eu conheço em profundidade os problemas atuais do público. Eu fui um dos que estruturou o engenhão para torná-lo uma arena rentável, né? Depois, nós pegamos o engenhão, era o vazião, né? São os... São os... Na verdade, as heranças imateriais que o Bebeto deixou, né? Algumas positivas, vocês se digam, hein? Minhas análises são sempre muito justas, eu procuro colocar justiça nas análises que faço, né? Todos os fundamentos de um clube, o Bebeto trouxe para o Botafogo, né? Trouxe um estádio, primeiro programa de sócio-torcedor, um time que jogou em excelente nível no 27, o primeiro patrocínio de camisa em uma escala considerável de qualificais, mas deixou, curiosamente, algumas sequelas imateriais profundamente prejudiciais ao nosso desenvolvimento, né? O Chororô, parece que é brincadeira, mas é um estímulo puríssimo psicológico na nossa torcida, né? Eu acho que em 2010, com aquele gol do Louco Abreu, conseguiu ser superado, né? O Vazião, como é que você vende o Vazião no mercado, amigo? Como é que você sai para comercializar um estádio com a pedida de Vazião? Então, toda a dinâmica de distribuição do engenheiro, eu participei diretamente, né? Eu bati de frente no início aqui, quando entrei no clube como executivo, no quarto mês, vim de expus com o vice-presidente, chutei o balde, saí do clube, não agrandei a política inicial, né? Na verdade, o grupo inicial preponderante político do Maurício era o Mais Botafogo, né? Enquanto eu tenho experiência de trabalhar com os políticos do Mais Botafogo, e me expus com um deles, né? Pela forma atrasada, né? Uma forma agressiva, uma forma, enfim, preconceituosa em que tratava os remunerados, né? E aí eu bati de frente com ele, né? E a gente fizemos de maneira inegociável e saí do clube. E quando eu saí do clube, né? Eu fui aproveitado como consultor de empresas que estruturaram o Engenhão, né? Engenhão, com seus pés operadores, sua praça de alimentação multimarca, né? O maior contrato da história, até então, das arenas de futebol, o contrato com a Ambev, que é um questionado pela história do Vermelha Tranquilou. Então, hoje, por exemplo, eu sento no estádio pra trabalhar. Eu não tenho que ter um período de aprendizado. Eu conheço o Engenhão por dentro. Eu conheço o ICT que lá opera em detalhes, né? Toda a dinâmica, os produtos que foram criados e comercializados por Engenhão, eu participei diretamente disso. Então, vou dizer, e aí entram as questões que a minha esposa me pergunta, o meu pai me pergunta, né? É o desejo de fazer parte da história do Gratacor, misturado com a convicção de que acho que estou preparado pra assumir o desafio e a convicção de que tem jeito. Não é fácil. Não é fácil. E já estamos nos preparando. Pois não? Desculpa, é da vir. Com vontade. Pode cortar. Não sei o que eu interrompo, já interrompendo, mas indo nessa linha do processo de gestão profissional, é uma coisa que a gente vem debatendo há muito tempo, isso, tanto com o pessoal da comunidade, o pessoal da rádio aqui, a gente conversa muito com isso. O Zé sempre falou esse negócio de ter profissional e ter meta pra poder cobrar do cara, né? O cara tem que ser remunerado, mas tem que ser cobrado pelas metas atingidas e principalmente as não atingidas. e eu tenho visto, eu tenho conversado com algumas pessoas, inclusive que têm ajudado esse grupo de, vamos dizer assim, de alguns torcedores que estão preparando um grupo de caixas de três anos, dez anos, dez anos até que é surreal, mas de três anos estão preparando e eu tenho conversado bastante com algumas pessoas desse, não dos torcedores, mas que têm ajudado os torcedores. Minha preocupação que tem é o seguinte, todos eles falam sobre um processo de gestão profissional, então a gente está entendendo qual seria essa gestão profissional, quem seriam os profissionais? É o de finanças, é o jurídico, é o de marketing, futebol, como é que vocês imaginam o que seria essa estrutura? E eu vou perguntar mais, você como um cara de marketing, você vai ser o presidente da companhia, você vai contratar um cara de marketing pra ele trabalhar, eles vão ter independência ou não? Assim, como é que você pretende gerir esse grupo de profissionais de mercado? Olha só, na verdade, a gente precisa ser, antes de mais nada, um executivo de mercado. Na verdade, é o profissional que vai liderar esse corpo de diretores e gerentes em especial ao que me referi, das atividades de meio. Então, vai funcionar como funciona na iniciativa privada. você tem um CEO que responde pro presidente e respondem pra esse CEO um grupo de executivos remunerados. Obviamente, nós vamos implantar processos mais modernos da gestão empresarial, meritocracia, remuneração condicionada, metas anuais estabelecidas, prêmios ou comissões por atingimento ou não atingimento de metas. Mas, na verdade, nós vamos ter uma célula de profissionais de mercado trabalhando a partir de parâmetros de mercado, em especial das atividades de meio, que dão suporte a todo o desenvolvimento do público. E nas outras áreas, no futebol, no remo, no patrimônio jurídico, nós vamos manter as vice-presidências. Então, acho que essas áreas, nós precisamos ter o controle do entendimento político. São áreas que, na verdade, tratam de assuntos que estão ligados à nossa atividade de público. É preciso que tenha. Mas, ainda assim, pendurado a esses vice-presidentes, nós vamos ter profissionais de mercado, mas aí alinhados com as dinâmicas específicas. Na verdade, a gente precisa fazer hoje, o que há de urgente ser feito no novo corpo, é um grupo de executivos capazes de trabalhar, estruturando um curtíssimo prazo. Você se referiu, por exemplo, a esses grupos, se bem entendi, a esse grupo de torcedores que ajudam o botar fogo, não foi isso que você se referiu, parece? Pois é, eu até gostaria de abordar esse assunto, se me permitem, esse assunto para os grupos de executivos. Eu conheço todos eles, todos eles, porque no período que estive aqui como profissional, obviamente, a minha dinâmica, a dinâmica que eu produzia, que eu dirigia, se relacionava direto ou indiretamente com esses torcedores, os assim chamados investidores. E eu posso te assegurar uma coisa, primeiro está no nosso repertório de ações, que a gente chama de primeiro dia, uma reunião com esses investidores e com o mercado. Eu queria passar uma experiência que eu vivi, nos primeiros momentos de uma nova administração, existe uma espécie de armistício em relação a você. Na verdade, você passa, você quando entra no tudo, você não faz paz do problema, você faz paz da solução. É assim que o mercado acha, até o seu credor te olha como o aliado dele na solução dos seus anseios. Então, esse é um aspecto que precisa ser entendido para quem nunca pegou uma administração como eu peguei no início. E o segundo aspecto que é fundamental, esses investidores que são para o governo que estão interessados em ajudar, o que eles mais querem é um destino seguro para fazer esses investidores. Essa é a história de dizer, ah, porque eles estão com a candidatura X e só vão botar dinheiro se a candidatura X vier, eles vão botar dinheiro, amigos, se tiver uma administração séria, um princípio de governança, um princípio de responsabilidade fiscal, é isso que eles querem, segurança para o destino do dinheiro deles, para poder fazer os investimentos que eles fazem de uma imagem de altíssimo risco alguns deles, baseado em contrapartidas voláteis, poucas garantias, o que eles querem é segurança de mercado, é isso que eles buscam, tocado, melhor ainda, com um cara que ama o Botafogo assim como eles. Então, o que precisa se buscar é uma harmonia com o mercado, o mercado precisa ver, não precisa emitir, desde o primeiro dia, nem desde já, quando a gente faz reunião com o Otávio Leite, por exemplo, sou relator da lei de responsabilidade fiscal, fizemos duas reuniões com o Otávio Leite, uma outra com o Pezão, sem nenhuma conotação política, não estamos fazendo política partidária. Aliás, a coisa que se diga, a gente tem, no nosso ideário, a gente é contra que o presidente e o vice-presidente tenham filiação partidária. A gente acha que não dá para rezar para dois deuses, né, vamos à experiência do atual presidente, que se filiou com o MDP e perdeu a liberdade de negociar com mais íntegro, né, as questões, por exemplo, do engenheiro. Mas voltando, então, ao assunto, né, então, é isso, né, estruturar uma equipe profissional e lidar com as questões de mercado como o mercado lida. E com isso, eu tenho certeza que os investidores se aproximam, é isso que eles querem, né, e a gente vai conseguir baixar um pouquinho, eu estou brincando que a cadeira da presidência do Botafogo hoje é uma cadeira elétrica, né, a gente precisa baixar a energia para poder sentar nela no primeiro dia e para isso é preciso fazer, na minha opinião, o que a gente tem feito, emitido para o mercado os finais de confiar. Agora, ô Marcelo, eu queria pegar carona nisso que você acabou de dizer e entrar no assunto 2015, o Marcelo Guimarães virou presidente do Botafogo. Em 2015, a gente vai ter só relacionado à dívida, se estiver faltando alguma coisa, você me corrija, que cumprir mensalmente o time mania, o reflito da crise que o Botafogo está tentando pagar R$ 2,5 milhões por mês até o final do ano e, se eu não me engano, a partir de janeiro são R$ 400 mil mensais. O ato trabalhista que deve ser a partir de 2015 e deve comer uma porcentagem também do orçamento do Botafogo, se eu não me engano, girou na casa de 15%, se eu estiver enganado, ou um pouco menos. a gente está em essa lei de responsabilidade fiscal também, que é o Proforte, que se sair também é mais um valor mensal. Quer dizer, a gente deve estar girando na casa de R$ 3,5 milhões mensal só para a gente sanar a dívida. A minha pergunta é a seguinte, como a gente chega nos investidores, como a gente consegue colocar um time dentro de campo capaz de atrair público, atrair investidor, atrair mídia com tanto para se pagar de dívida? Deixa eu só complementar o negócio antes, só assim, só Maurício, em cima desse negócio, porque é uma coisa que nos preocupa bastante e isso que o Falcão falou, a gente já andou fazendo até algumas contas, se atrevendo a fazer algumas contas, a gente sabe que a gente entrou no time mania, está com dificuldade de pagar lá os R$ 2,8 milhões, R$ 2,7 milhões de reais, que são a parcela das cinco primeiras parcelas, dos 20% do parcelamento, depois nós vamos passar a pagar R$ 300, R$ 400, R$ 500 mil por mês de time mania, mas principalmente a responsabilidade fiscal do Proforte, que deve sair ano que vem, ela vai limitar demais os clubes, então é em cima disso que o Falcão está falando, ou seja, além de pagar todas as dívidas fiscais, que a gente vai conseguir entrar no refis, vai conseguir refinanciar o resto, voltando para o ato, limitando, a responsabilidade fiscal limitando muita coisa, ou seja, não podendo ficar com salários atrasados, não podendo deixar fazer alguma coisa, dá uma limitação muito pequena para quem assumir ano que vem, e aí em cima disso que o Rodrigo está perguntando o que você fará desse problema em 2015, assim que chegar lá. Falcão, achei que você ia facilitar a minha resposta com a sua intervenção, mas não foi isso, olha só, primeiro, a gente precisa ser muito sincero, o desafio é duríssimo, o desafio é duríssimo, nós já temos uma consultoria financeira, a Profit Consultoria do Paulo Valente, um especialista em recuperação judicial, um analista de compra e difusão de empresas, de compras de empresas, já temos uma consultoria de altíssimo nível, trabalhando, um grupo de trabalho, e trabalhando sobre esses desafios, na verdade, preciso fazer uma crítica à atual administração, de ter participado mais intensamente do processo de estruturação do PROPORT, vamos chamar assim, esse não vai ser o nome, mas vamos chamar assim para ficar compreendido, o projeto que tramita na Câmara, no Congresso Nacional, e que provavelmente é votado logo depois da eleição, hoje, inclusive, tiveram algumas novidades, o pessoal do Bom Senso teve mais uma intervenção relacionada à antecipação, mas eu tenho uma crítica muito frontal à posição do Botafogo, porque nós temos a maior dívida de estudo do Brasil, e nós temos a pior relação dívida-receita, então nós temos aí, nós somos o patinho feio da história. Quando nós nos reunimos com o Antagonista pela primeira vez, na verdade, foi numa convenção, na Associação Comercial do Rio de Janeiro, eu fiz uma pergunta pública para ele, se o Botafogo tinha intervido para poder tornar a nossa produção mais confortável, porque, na verdade, como é que funcionou? Os clubes foram negociando, foram estabelecendo, os prazos de pagamento, e na medida que esse prazo se estendia, foi ficando confortável o clube é clube. E a nossa posição, eu criei uma imagem é o seguinte, era um ônibus de 25 lugares, todo mundo sentou e a gente sentou numa cadeira de criança, a pior situação do Botafogo. Era preciso que a gente tivesse agido politicamente para melhorar as condições do Botafogo, estender os prazos em função do nosso problema. não é justo que a gente faça um corte na história e penalize o clube mais do que o outro. É preciso que cada um, o ideal é que cada um pagasse dentro das suas possibilidades. Isso tinha que ser discutido politicamente pelo Botafogo, mas não foi. hoje o fato é esse, nós temos essas negociações. O ato trabalhista, na verdade, ele não é, ele não tem um modelo único, existe uma discussão, que eu acho que é a discussão mais razoável, de que o ato, ele penhore, penhore, previsivelmente, um percentual sobre um do nosso contrato, ao invés de ele nos obrigar a um dispêndio mensal, ele pega um pedaço de um dos nossos contratos, isso é uma discussão que parece que está em andamento, que é o que a gente defende, e a grande saída dessa história foram duas grandes saídas, duas grandes saídas, uma formada por quatro milhões de acionistas, a gente sabe que a torcida do Botafogo vem, eu fico impressionado como tem dirigente que diz, eu não entendo que esse jogo está com cinco mil, quatro mil presentes, eu falo assim, eu entendo, porra, eu entendo, eu também não estou com vontade de ir, eu entendo, eu compreendo, e a gente sabe que a torcida chega, essa demonstração da Libertadores, pelos jogos do Maracanã, aqueles emocionantes jogos do Maracanã, então o primeiro ativo que nós temos são esses quatro milhões de acionistas, e a gente precisa dar para eles demonstrações de seriedade, precisamos reverter esse quadro de vazio de poder, precisamos passar confiança, eu vivi um momento do clube em que a torcida confiava na gente, e a torcida confiava na gente, isso é um ativo que a gente precisa recuperar, o primeiro ativo, e é isso que vale o mercado, o mercado nos paga em função disso, esse é o primeiro aspecto. O segundo, o engenhão, eu me surpreendo quando eu vejo a opinião dos outros concorrentes, para ser sincero, tem gente que até pouco tempo pregava devolver o engenhão, devolver o engenhão, e outros tratam o engenhão quase como uma coisa subliminar, para nós o engenhão está no centro da nossa solução, no centro da nossa solução, a gente tem que colocar o engenhão como uma máquina de fazer dinheiro, uma máquina de fazer dinheiro, preços populares, áreas com preços populares, precisamos encher o engenhão, precisamos fazer um mega carioca, um super carioca, um prato carioca dentro da nossa casa, vamos começar, a partir do primeiro momento que assumimos, a transformar finalmente o engenhão na casa alvinegra, é preciso que a gente conquiste mais ainda o carinho da nossa torcida, eu tenho saudade do engenhão, eu tenho saudade do engenhão, eu vou no Maracanã, me sinto numa boutique, tudo dividido, uma confusão, eu tenho saudade daquela amplitude do engenhão, então a gente precisa, primeiro é isso, primeiro são os 4 milhões de acionistas, e segundo o engenhão, com as diversas modalidades, é equivocado achar que para fazer show, por exemplo, precisa ser fechar tudo para oito dias, não é isso, só pode fazer show, vocês vão se lembrar que eu tive uma abertura de uma temporada, um show do Grupo Revelação, teve depois uma, teve depois um amistoso, um time da América Mineiro, um time do interior de Minas, tal, show do Grupo Revelação, e jogo no mesmo dia, é uma possibilidade, shows em áreas segmentadas do estádio, o estádio tem uma infinidade de potencial, não tem um executivo destinado a fazer dinheiro com ele, só precisa ter o engenhão como centro das nossas perspectivas financeiras, de atração de investidores, e mais, o engenhão fecha em final de 2015, ocorre a Olimpíada, e volta para nós a joia da coroa, aí nós passamos a ser dependores da Arena Olímpica, com visibilidade global, aí é para falar grosso, aí é para falar com o mundo, a gente vai começar a falar com o mundo desde o primeiro dia com essa perspectiva, na verdade o mercado, ele antecipa as negociações, não estou me referindo antecipação de receita não, mas as negociações você antecipa elas, está claro, fica claro para quem é do mercado, compreender o que eu estou falando, o engenhão de 2017, será o equipamento com a maior visibilidade do Brasil, obviamente depois do Maracanã, que é embatido, é lá que o Zembolto vai bater o recorde de 100 metros, que a Zimbaeba vai pular lá para o Salto de Vara, a chegada da Maratona é lá, então nós vamos ter na mão a joia da coroa, então vamos fazer dinheiro a partir disso aí, o mais é, responsabilidade fiscal, gestão, um trabalho, trouxemos um profissional pelo qual eu desenvolvi uma amizade, eu era fã, e agora virei amigo, que é o Edson Santana, que é o dirigente, vivo, com o maior número de títulos do Botafogo, dirigiu o Botafogo em tempos duríssimos, sem dinheiro nenhum, uma experiência de campeão da Comebol, brasileiro, Rio São Paulo, nos trouxe Tudo e Maravilha, Bebeto Chorão, o nosso deputado, vemos aquela Rio São Paulo, tem um valor especial para nós, que nos fez de novo, nosso deputado, da Rio São Paulo, esse ninguém nos passa, então, trouxemos um profissional, experiência de mercado, vivência internacional, de futebol, o meu vice, é o único campeão, o único vice campeão, que é o cara de futebol, quando me incomodei de trazer um cara, não, o cara tem, da família, Silveira Pereira, Pinto, isso para mim não tem, eu tenho todo o respeito por todos que construíram a nossa história, mas esse momento agora é o momento da gestão, do resultado, o meu vice tem essa parte, foi não. É justamente sobre isso, eu trago aqui a visão, principalmente a pergunta de que o meu companheiro de arquibancada traria, não estou preocupado aqui em falar termos difíceis, eu estou preocupado em ser linear para o torcedor de arquibancada, que é o meu companheiro que vai a jogo comigo, entenda da melhor forma. O que não entra na nossa cabeça, Marcelo, é o seguinte, já sabemos que esse modelo vigente no clube, atual, não funciona, mediante a nossa atual situação. Qual é esse modelo? Dirigentes amadores, hoje o Botafogo tem cerca de 230 conselheiros, e a cidade de São Paulo tem 50 vereadores, ninguém consegue entender, e o clube fica engessado, porque não consegue reunir os 230 conselheiros. o que nós queremos saber de você, como que você vai, ah não, outra coisa, esse modelo de sócio-torcedor para nós é falido, a gente fica na mão de uma elite da Zona Sul Carioca que vota, a gente quer ter um sócio-torcedor com condições para o cara do Maranhão se sentir participante do clube, para o cara da Venezuela se sentir participante do clube, entendeu? E trazer divisas para o clube. A gente quer saber de você, o que você acha desse modelo vigente no clube, quais vão ser as suas medidas para de repente avançar nesse sentido e como você está preparado para teoricamente passar três anos sem receber um real do Botafogo? Porque parece que essa diretoria não se preparou para isso. Queria saber isso de você, cara. Vamos lá, vamos por partes, primeiro, você diz que esse modelo do Botafogo não funcionou, eu queria nos remeter ao primeiro mandato do Maurício. Gostaria de nos remeter até por uma questão de justiça, não só porque eu estava lá, mas eu queria nos remeter ao primeiro mandato de justiça do Maurício. Por que que funcionou parcialmente o primeiro mandato do Maurício? Eu vou me despedir de qualquer soberba de dizer que foi espetacular, porque ele sabe que não foi, mas por que que foi? até exageradamente fiz um modelo de gestão, vocês se lembram disso, parece que isso foi no século passado, mas foi agora, um pouco tempo para trás. Simplesmente porque quando o Maurício assumiu, ele assumiu também a sua incompetência de tocar o clube. Pelo menos o termo incompetente parece forte, mas eu sou incompetente para realizar uma cirurgia, pessoa incompetente para projetar um prédio. Então, nada mais natural que um dentista assumisse, assim que assumisse o clube, por mais bom senso que tivesse, por mais inteligência que tivesse, tinha incompetência de tocar o clube. então o que que ele fez? Fez o que tinha que fazer, começou a contratar profissionais do mercado. Então, o primeiro mandato do Maurício funcionou porque tinha Anderson Barros com todos os defeitos que cada um desses profissionais tenham individualmente. Mas tinha Anderson Barros no futebol que hoje está no Curitiba, você tinha o Renato Blaut, o financeiro que hoje está no Flamengo, você tinha o Atomiro Botilho que é o fisioterapeuta, o fisiatra, o fera que está no Curitiba, você modestamente me tinha na área de marco de turma oficial, você tinha o Luiz Fernando que saiu do público e tinha o Miguel Angelo da Luz o craque tocando a área de esportes gerais. Então você tinha o Sérgio Andal também altamente como um dos executivos. Então você montou uma equipe de executivos por que que não foi mais longe no primeiro mandato? É porque os entes políticos tinham uma visão antiga. Então eu já trago agora o nosso grupo político está alinhado em relação a isso. a nossa função agora é facilitar o trabalho dos remunerados. A gente tem que inverter essa visão, né? Aqui, tradicionalmente no escuro de futebol, o remunerado trabalha para o político. A gente vai inverter isso. O político vai trabalhar para o remunerado. A ideia daqueles que não podem destinar integralmente o seu tempo no clube precisam preparar ambiente, precisam assumir a responsabilidade de facilitadores, de apoio, de interlocução institucional, interlocução governamental. O presidente do Botafogo é recebido por um ministro. O presidente do Botafogo precisa ter missão muito maior do que ficar intrometendo no cotidiano do clube, mandando o jogador embora. Ele tem que pensar grande o presidente do Botafogo. Porque eu, como diretor de marketing, eu no numerado, em outra proporção, já pude experimentar o que é a força da nossa marca. Então, é preciso mudar a mentalidade dos políticos. É isso que a gente vai fazer. Não adianta o político ficar se escondendo atrás do estatuto e dizendo que não dá para fazer. Quando a questão de ficar três anos sem esse dinheiro de um centavo, primeiro, eu já respondi parcialmente para vocês. Na verdade, nós vamos ter todos aqueles que vão destinar voluntariamente sua força de trabalho baseado no desejo de contribuir, baseado no desejo de fazer história no clube que ama voluntariamente, eles vão continuar exercendo as suas atividades. A gente já está aí se equacionando para passar três anos mais modestos. já estou revendo os meus orçamentos pessoais como dois sócios que compreendem o meu desejo e eu preciso dizer também que essa passagem pelo Botafogo isso não é obviamente objetivo mas o Botafogo é tão grande que quem passa por aqui bem sucedido sai maior dessa passagem. então eu já estou fazendo as minhas equações nós estamos em uma empresa sólida tenho dois sócios que são sócios há mais de dez anos e nós estamos fazendo uma engenharia de modo que eu mantenha um prolabore fruto dos clientes que já estão na empresa capazes de me financiar a minha vida eu sou um cara simples e tenho é curioso quando eu vejo dizer em especial a capa dos políticos tradicionais quando o cara o cara insinua o cara é rico o cara é rico o cara não precisa o cara é rico como se os maiores bandidos desse país não fossem milionários como se os maiores bandidos desse país não fossem milionários então na verdade eu tenho uma equação financeira capaz de fazer frente aos meus desafios dos próximos três anos eu sou professor eu dou aula à noite eu sou palestrante eu sou sócio de uma empresa saudável e tenho dois sócios malucos suficientes que entenderam que eu precisava viver esse momento da minha vida então eu queria tranquilizar os senhores que não vou precisar de mesada não vou precisar de ajuda do pai os meus proventos de maneira de classe vida de classe média como é a minha eu já tenho a minha equação para me manter nesses próximos em cima disso Marcelo duas coisas importantes que eu queria falar contigo que você citou em estatuto quero puxar sobre dois assuntos um que você falou agora é uma preocupação que a gente tem e acho que o Zé que o Zé perguntou muito bem colocado e é uma preocupação que a gente também tem é o seguinte o Botafogo passa muito tempo por pessoas que ficam dando sendo part times do Botafogo chegando no final do dia do expediente trabalhando até meio dia na empresa até quatro horas da tarde vai no final da tarde lá no Botafogo passa a gente tem visto isso muito nas administrações até agora pelo menos e aí chega no final do dia senta lá cinco, seis horas da tarde toma uma cerveja bate um papo entra e vai administrar o Botafogo quando a verdade a gente precisa ter pessoas focadas no Botafogo o Botafogo passa por uma crise em qualquer empresa que passe por uma crise como elas estão passando precisamos de gente focada na restauração da empresa e para isso é como se fosse uma sala de guerra o Botafogo precisa criar uma sala de guerra no primeiro ano de mandato na minha modéstia opinião numa sala de guerra no primeiro mandato do qualquer que seja o presidente para poder arrumar a casa organizar os métodos organizar mostrar qual é a postura de gestão e para isso precisa de dedicação você não consegue por mais que você consiga ajuda de empresa de configuração que eu acho que é importante nessa hora você trazer pessoas que efetivamente podem ajudar o público com as experiências que tiveram em outros lugares mas é fundamental que o gestor vai fazer esse projeto junto com as principais lideranças estejam presentes e daí a pergunta do Zé talvez em cima disso porque enquanto isso não for dessa maneira a gente acredita que o Botafogo vai ficar sofrendo e aí em cima disso uma outra pergunta eu participei lá como eu te falei lá na Casa de Espanha participei do lançamento do teu grupo do teu lançamento na época não era nem candidato ainda era uma proposta e aí a minha pergunta é a seguinte uma coisa que foi falada lá sobre o sócio torcedor e o sócio proprietário o sócio proprietário passar a ter direito a ir aos jogos a ir aos jogos também mas aí a pergunta vai ao contrário sabemos que tem que mexer no estatuto mas quando é que o sócio torcedor vai poder votar no clube ou seja será que dando essa condição pra ele a gente não consegue atrair esses 4 milhões de clientes ou pelo menos uma boa parte obviamente os 4 milhões é exagerado é força de expressão mas um percentual maior desses 4 milhões de clientes é olha só na verdade eu não sei se vocês sabem mas eu sou autor de um livro chamado Paixão que é a comanda o marketing do público do seu coração vou lançar agora uma edição estendida com um capítulo que vai tratar especificamente sobre os impactos da Copa do Mundo no ambiente do futebol brasileiro mas ele trata originalmente do desafio dos marketing do público de futebol e um dos capítulos trata do sócio torcedor eu fiz uma planilha com os 25 programas mais bem sucedidos do sócio torcedor do Brasil e fiz uma e tentei buscar relações que sinalizasse quais são as decisões fundamentais para que a gente pudesse ter um sócio torcedor eficiente eu queria dizer para vocês antes de mais Renato a primeira delas é a performance pode dar direito a voto pode dar direito a entrar no clube se não tiver performance perspectiva de performance não vindo entre os 5 primeiros você concentra 70% de todos os títulos conquistados nos últimos 10 anos nos 5 primeiros maiores problemas de situação do Brasil então a primeira coisa que é essencial é performance credibilidade dos dirigentes e perspectiva de performance e aí você tem uma série de outras razões entre os 8 primeiros colocados 4 dão direito a votar para presidente sócio torcedor eu acho que isso é um assunto fundamental de ser abordado é importante abordar esse assunto a despeito da gente saber que quantidade de eleitor não assegura qualidade de eleito senão o Brasil está com uma maravilha mas eu acho que é importante abordar esse assunto e a gente vai abordar esse assunto que precisa ser tratado no âmbito do estatuto você está limitado pelo estatuto a gente preferiu não usar isso eleitoralmente mas tratar disso profissionalmente a gente vai abordar esse assunto o assunto vai ser abordado mas o essencial repito o programa de sócio torcedor que prospera é aquele que tem um time com perspectiva de vitória quando você é como o Inter foi durante aquele período campeão do mundo campeão da sul-americano campeão da Libertadores campeão da Recopa campeão de tudo aliás o Inter do meu amigo Jorge Avancini uma fera do marketing o meu orgulho prefaciou o meu livro um grande amigo que tenho fica fácil de trabalhar então a primeira coisa é tratar do futebol performar é isso que o sócio torcedor quer outra coisa é previsibilidade do produto permitam-me fazer uma crítica ao momento atual a uma decisão dessa administração que é compreensível por um lado mas fragiliza o programa por outro essas transferências de jogos de praça como você imagina só o cara que se fosse um programa de sócio torcedor na expectativa de ter 30 jogos em casa e aí no meio do caminho ele começa a descobrir que o jogo vai para Manaus que o jogo vai para Brasília obviamente a razão é financeira o torcedor é solidário com tudo o torcedor é solidário com tudo mas ele não pode ser enganado como consumidor nada contra eventualmente com razões financeiras você levar um ou outro jogo para fora mas ele precisa ser combinado ele precisa contratar um produto que isso já esteja previsto então a questão do sócio torcedor resumindo vamos levar essa discussão do sócio torcedor com direito a voto é uma discussão importante vamos estimular as pessoas que associarem tornarem-se sócio proprietário de Botaração que é um título ainda barato a gente vai ter certeza absoluta que nós vamos o título sócio proprietário do Botafogo vai se valorizar quando a gente der o direito do sócio proprietário assistir os jogos no estádio a gente se torna na verdade o híbrido você tem ideia depois de pagar o título você pode pagar parcelado 100 reais por mês por 70 reais de manutenção se virar sócio proprietário do Botafogo você tem direito a frequentar a sede de novo severiano e vai passar a ter direito de ao estádio então já é uma medida e tem direito a votar obviamente e outra coisa um ano de carência é um ano de carência mesmo sócio proprietário para votar então precisa ter um produto competitivo sócio proprietário o que é que precisa fazer conta precisa constatar que vale a pena precisa ter serviços mais eficientes está muito bagunçado a gente vai ter que trazer para a gestão própria até para rentabilizá-lo somos um sócio torcedor mais eficiente o programa o cara não pode ser só torcedor ele fica em fila e dá para fazer isso dá para melhorar a gestão vamos trabalhar essa perspectiva vamos levar o compromisso de levar para a discussão estatutária a questão do sócio com voto e em especial tornar o Botafogo um clube de futebol previsível você inicia a temporada na expectativa de disputar os títulos que você pode disputar acho que isso é mais ou menos um resumo que eu penso em relação a questão do sócio torcedor Marcelo pegando um gancho nisso que você falou sobre o torcedor eu queria tocar num ponto que todo botafoguense sempre fica não só receoso mas ao mesmo tempo a gente pode chamar até nos dias de hoje de bullying que é o bullying que a gente recebe da grande mídia e eu queria perguntar para você não só falando da parte da mídia intitulada pelos torcedores do Botafogo de Flapress mas eu queria que você abordasse sobre o tema da dependência que os clubes tem sobre a Rede Globo sobre os direitos de transmissão e que foi acordado há dois anos atrás a espanholização do futebol brasileiro que é encher de dinheiro os dois principais clubes em número de torcedores que é o Flamengo e Corinthians para a gente ter uma noção eles recebem o dobro do que o Botafogo como que você vai enfrentar essa espanholização e essa grande mídia que criou no Rio de Janeiro parâmetros o Flamengo é o melhor é o campeão o Vasco é sempre o vice o Fluminense é a vergonha da Série C e o Botafogo é sempre o coitado derrotado que não tem torcida como encarar como fazer uma torcida como você falou voltar ao estádio lutar por título como você faz isso com essa espanholização do futebol brasileiro e complementando como que você vai conseguir empatar lá com o Flamengo e Corinthians eles ganhando o dobro de direito de transmissão é olha é uma pergunta de alta complexidade porque você lida com fatores que você não controla lida com fatores que você não controla eu vou dizer uma coisa a vocês de mim vocês vão ter a posição do torcedor e a posição do gestor a posição do gestor é fundamental para você estabelecer uma relação produtiva com o mercado o mercado gravata não funciona com o mercado gravata não funciona com o mercado o que funciona com o mercado são atos e argumentação atos e argumentação por exemplo você se lembra num período relativamente recente quando o nada a Rede Globo começou a dar close na cara dos jogadores como forma de não aparecer o backdrop lembra disso? quando começou a aparecer o bigodinho no microfone de uma hora para outra ela começou a compreender que ela não podia gerar benefício para os investidores de publicidade nos clubes de futebol olha só não foi difícil a partir de argumentações do mercado convencer as estações de televisão nesse caso a Rede Globo de que ela estava errada de que ela ia decretar a falência dos clubes ela ia gerar um desinteresse dos investidores pela marca dos clubes que permitam um desafio atual em andamento por exemplo com as novas arenas houve uma mudança da transmissão dos jogos existe um instituto que audita o impacto que sua marca provoca qual o retorno da sua marca a disposição da sua marca era a Informite e agora é Repcon uma empresa multinacional e caiu muito o retorno das camisas das marcas expostas nas camisas de futebol porque as transmissões abriram muito as câmeras falando assim não faz sentido o que eu estou falando as transmissões agora passam grande parte do tempo filmando meio campo um terço do campo isso para o espectador é bom porque te dá noção do jogo noção de posicionamento agora para quem veste camisa é horrível então o que você precisa fazer nesse momento eu não acredito que tenha ninguém no Botafogo fazendo isso precisa sentar na televisão mostrar isso para o cara pegar os níveis de retorno que você tem você tem um relatório da Repcon que diz exatamente quanto vale o retorno que a sua marca está dando para o investidor você sentar para o cara e falar aqui meu irmão olha só esse cara me pagou 20 milhões por ano eu dava para ele 40 milhões de retorno para as transmissões e agora caiu para 25 ano que vem não está mais comigo porque entenda só o mercado ele não é burro o mercado não é burro o mercado compreende as mensagens que são dadas de maneira profissional então é importante primeiro você se dá valor quando você mesmo desvaloriza a sua marca quando você toma decisões sem pele em cabeça imagina nesse momento o estrago devastador que está sendo produzido sobre nossa marca imagina agora eu vou chamar um assunto espinhoso para mim mesmo o trabalho de recuperação da imagem da marca do Botafogo imagina agora o que é você sentar em uma empresa de mercado para falar de Botafogo qual o assunto que surge quando você fala de Botafogo então a primeira coisa urgente para você estabelecer uma relação profissional vantajosa para você é você recuperar o controle sobre suas ações voltar a produzir efeitos positivos sobre sua marca isso é urgente e você não está para negociar é uma negociação duríssima porque a leitura do mercado é uma leitura meio cartesiana você falou aí que o Flamengo ganha duas vezes as receitas que a gente ganha sabe o que o mercado diz para a gente eles têm dez vezes o tamanho da sua torcida o mercado diz eles têm dez vezes o tamanho da sua então não tem bravada é tamanho de mercado o que a gente precisa argumentar é que se acabar o Botafogo o Fluminense Flamengo e o Laria não vai dar 80 mil Flamengo e o Botafogo as duas marcas se potencializam só os times são grandes porque tem vários times grandes que potencializam um ao outro as marcas se potencializam agora você precisa botar uma pessoa para discutir no mercado que seja do mercado não dá para botar nenhum torcedor pura e simplesmente é preciso que esse negociador traga a emoção do torcedor que é importante você manter a emoção do torcedor mas você precisa vir com parâmetros de mercado e é isso que a gente vai fazer que o mercado tanto ouviu que abriu voltou a projetar o backdrop a gente participou desse esforço de negociação para que eles compreendessem isso e tenho certeza que vai fechar um pouco mais a câmera colocar lance um pouco mais fechado para voltar a valorizar os alunos de camisa não vou dizer mais por trás disso tem o interesse é a briga de mercado o pessoal das placas de campo as placas de campo as placas de LED o seu plano aberto valorizam essa exposição tanto tem nuances de mercado que a gente vai sentar e começar a negociar a gente não vai precisar aprender entender emergir compreender para começar a tomar as providências mas em resumo é isso é tratar de maneira firme e com a partir de parâmetros de mercado Marcelo o que eu falo um pouco da teoria da falapres da imprensa José que eu falo a você vamos lá não cara eu acho que isso aí do torcedor do Botafogo é esperto o torcedor do Botafogo eu considero um integral acima dos demais e a gente sabe que todo esse jogo contra o Botafogo existe interessante dizer o seguinte a gente está chegando perto do nosso tempo combinado estamos cerca de uma hora batendo um papo aqui eu acho que você é um cara que se expõe muito bem você de início agradecer o teu tempo aqui depois reiterar aquilo que o Falcão falou lá no início a nossa ideia aqui é a partidária completamente nós não estamos aqui com o grupo A B ou C ou D a gente quer que o grupo A B, C e D se exponha da melhor forma para o torcedor do Botafogo ficar mais próximo dos bastidores do clube entendeu então a gente agradece muito a você Marcelo queria que você fizesse as considerações finais primeiro vou deixar aí os companheiros que são bem mais donos da tribuna do que eu primeiro vou deixar meus companheiros fazerem as considerações finais dele para depois você você fechar e se Deus quiser com uma mensagem positiva aí para os nossos torcedores que estão tão coçando a cabeça nos últimos tempos aí nessa linha aí nessa linha aí eu já vou querendo agradecer aqui Marcelo Marcelo Guimarães sempre que a gente ligou para ele e nos atendeu já é a segunda vez que a gente conversa com ele pelo menos mas lá no Botafogo a gente já conversou também eu acho que isso é importante o que o Zé falou também é a gente não tem partido de ninguém a gente é pelo Botafogo a gente vai falar bem e vai reclamar quando tiver que reclamar dando opinião mas sempre pensando no Botafogo nunca pensando nada pessoal agora o grande eu quero agradecer também o pessoal da Rádio Botafogo que está presente aqui ao Rio o Antônio Ayrton Júnior o André Santos o André Fogo o Antônio Neto o Aspen Bruno Carlos Denilson Axia aí tem Tiago tem uma galera forte da Rádio Botafogo o Zé Wilker 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 o Zé Francisco Maria Goretti o Michael Sachs uma infinidade de membros da Rádio Botafogo e do Zé Fogarelo que acompanham a gente no dia a dia agradecer a todos e ao longo da semana vai estar lá Marcelo mais uma vez muito obrigado pela sua participação acho que é importante esse esclarecimento que estão fazendo e as considerações finais você fica à vontade para você chamar o eleitor do Botafogo para poder entender e chamar para você porque você merece o voto na sua chapa nas eleições em novembro grande abraço a todos e boa noite bom eu queria agradecer a oportunidade de participar desse momento aqui com a Rádio Botafogo já tive a oportunidade de dar outras entrevistas quando estava no clube e o trabalho que vocês fazem é um trabalho espetacular sensacional agradecer ao Gaja ao Falcão falar do Zé Zé é uma entidade rodo-negra Zé é um craque virou uma bússola todo dia tem que olhar para o humor do Zé para a gente poder se posicionar craque do cliente virtual das redes sociais eu queria deixar para a gente mais nada uma mensagem de otimismo de otimismo eu queria dizer que eu sou daqueles botafoguenses que está no estádio em função do que ocorre no jogo antes da torcida cantar eu sei o que ela vai cantar vocês sabem o que eu estou dizendo porque eu sou um torcedor absolutamente apaixonado pelo Botafogo eu quando entreguei a chapa a gente vai publicar um vídeo agora eu chorei muito uma enorme emoção meu pai está viajando e está louco para voltar para me dar um abraço eu agora estou emocionado lembrando do novo Júlio da minha filha Manuela Botafoguense com o Aguinaldo minha esposa Ana Paula somos um clã obnegro e eu me sinto profundamente honrado só de ser candidato à presença do Botafogo só de ser candidato à presença do Botafogo mas eu quero ir além eu quero ir além eu me sinto como falei no início da nossa entrevista do nosso papo preparado para esse desafio eu trago todos os fundamentos de um gestor e tenho a vivência recente no FIG não vou precisar de períodos de aprendizagem eu já entro sentando na mesa trabalhando já conheço a lógica que precisa ser onde é que a gente precisa fazer as interferências mais urgentes eu queria muito falar com o torcedor do Botafogo que confiasse no nosso trabalho estou cercado de gente espetacular não vou me negar a buscar ajuda de qualquer chapa que tenha posições comprometidas competentes não estamos aqui para fazer política partidária a gente está aqui para levantar o Botafogo eu queria terminar pedindo ao nosso sócio-pultetário que tem direito ao voto que vote na gente que mude que faça um caminho diferente a gente sabe que os três outros candidatos são botafogenses respeitáveis mas os três outros tem em comum que são políticos tradicionais do clube agora é a hora da mudança da virada então eu queria deixar um abraço para a torcida do Botafogo dizer que votar todos os jogos do Botafogo no Maracanã torcendo nesse final para que a gente se mantenha na primeira divisão eu me lembro a dor que eu senti quando a gente caiu para a segunda divisão e a alegria emocionante quando a gente subiu naquele desesperado final de jogo acabando o jogo do esporte de Palmeiras aquela confusão e alegria quando a gente subiu para a primeira divisão e eu prometo sobre a minha honra sobre a minha história alvinegra que vou fazer um grande mandato junto com gente profissional e com o apoio de vocês um grande abraço a todos obrigado Marcelo quero agradecer muito toda a atenção dada disponibilizada a semana toda que a gente ficou fazendo contato sempre carinhoso sempre prestativo com a gente então a Rádio Botafogo te agradece de coração e para a galera que não que não pode acompanhar daqui a pouquinho já vai estar disponível na íntegra essa entrevista com o Marcelo Guimarães é só acessar lá o www.radiobotafogo.com.br e www.zefogareiro.com.br uma boa noite a todos obrigado a todo mundo e até a próxima galera caramba